A segunda onda feminista que a gente chama, a onda que veio depois da questão do voto, porque assim que o voto foi concedido, há uma intensa diminuição da questão feminista na década de 30. A segunda onda feminista é fruto da ação de grandes intelectuais, como Simone de Beauvoir, que em 49 lançou o seu segundo sexo. Mas, olha que interessante, a frase símbolo do livro, ela diz uma das coisas mais óbvias, mas que era uma novidade em 49. O biológico é mais ou menos determinado, mas ser mulher é mais do que o biológico. Ser mulher ou ser homem nasce de uma identidade cultural, de uma produção e de um processo. Ela diz, não se nasce mulher, torna-se. A mulher tem que ser estimulada através de receber bonecas na infância. O homem tem que ser estimulado pela mãe. O homem não chora. Eles vão sendo estimulados a um comportamento. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Eu nasço biologicamente, XX ou XY. Mas isso é parte do processo. Ela diz uma coisa óbvia e ela explica no livro. O mais espantoso, gente, não é que em 49 isso fosse revolucionário, é que no Enem de 2015, essa frase, de 49. Como o Brasil descobriu a Guerra Fria agora, descobriu que o mundo tem comunistas e não comunistas, nada como o mundo agora descobrir Simone de Beauvoir. Em breve descobriremos Rousseau, Montesquieu. Nós estamos indo em busca dessas vanguardas. O que me espanta é como isso causou esse incômodo. Como escreveu uma especialista, e eu endosso inteiramente, perguntada sobre quantos gêneros nós temos na espécie humana, ela falava sobre gêneros, ela parou e pensou, provavelmente, nesse momento, 7 bilhões. Hoje, no mundo, nós temos 7 bilhões de gêneros. agrupados, grosso modo, em 30 ou 50 subgêneros. Mas dividir o mundo em masculino e feminino é um pouquinho errado, para dizer o mínimo. É um pouquinho errado.